Será que se eu fosse rico, eu já tava morto, já. Que isso, cara? Mas pior que ele tem um bocão, né? Fica muito engraçado, moleque. Muito boa essa página, muito boa, né? Essa página sabe escolher conteúdo, né? Vamos lá, rapaziada. Ó, você lembra dessa página aqui? Pera aí. Essa página aqui mesmo. Todo vídeo sem sentido nenhum. Muito bacana mesmo. E a gente viu no último vídeo. Era realmente muito divertido mesmo. Era, assim, ó. Classear conteúdo de vídeo engraçado mesmo. Vou arrotar, tá bom? Com todo o respeito do mundo aí, ó. Tô muito agressivo, mas respeitando uma certa classe. Eu daria 8,5. Não é mesmo, ô gado? Então vamos lá, sem enrolar também. Bagulho é copa. Esse aqui é o vídeo que tá fixado, tá ligado? Então, assim, por isso que repetiu 9 vezes e meia. Um rato. Mentira, um gato. É um guri aqui. Chegou, votou e confirmou. Chegou, deu um arreio no caminhão. Chegou, votou. Caralho, Neymar. Que habilidade é essa, doidão? Mano, impressionante. É essa? Mano, um dia, quando eu te ver, eu vou pôr uma música dela. E eu quero ver teu pinto. Ponto. K, 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 K. Só ouro. O que é só ouro, velho? É gíria de progressista? No Twitter? Socorro! Não é gíria de progressista, não. Aqui, pinto chegamos, né, galera? Você é o bambambam da parada, né? Mas hoje você vai me prestar 50 reais. Vai ou não vai? Me presta 50 reais aí, poxa. Vou pegar aqui 50. Rapidinho. Calma, calma. Pera aí. Pera aí. Calma, rapaz. Eu vou pegar 50 reais. Só 50. Tem que proteger o dinheiro, claro. O que é isso aqui, cara? Gente, vamos ser honestos. Olha o rosto desse cara. Ele não tem maior cara de gente boa do caralho. E pariu, dá vontade de tomar gelado e jogar FIFA com esse maluco já. Só de ver a cara dele. Agora vamos ver se ele vai fazer uma coisa de gente boa. O que é isso, cara? Pô, mano, vamos jogar um FIFA, cara. Porque eu gostei dela, poxa. Eu esqueci de falar com ela esses últimos dias, porque esse cara não me chamava. E tipo, eu acho que ela não sente nem questão de falar com ele. Você até era capaz de ser uma loucura por ela? Chico. Pô, isso é tão triste, cara. Porque esse moleque, ele vai... Pelo menos tá aprendendo cedo, né? Que é uma merda isso aí, cara. Isso é uma merda. Não é só pra pegar a mulher, não. Pra ficar com guria, não. Tá bom? Às vezes um amigo que tá conhecendo. Esse cara é meu amigo mesmo. Ele gosta de mim, meu. Mas ele não responde. É assim que eu falo, tá ligado? Eu sou assim? Eu tô brincando. Mas principalmente com mulher, obviamente, né? Você quer ficar com as gurias... Que gurias não dá moral pra jovem, velho? Eu não sei, na real. Talvez dê. Mas eu era do grupo dos jovens que não tinha moral nem fodendo. É porque tem um cara que tem moral, tá ligado? O cara que tem moral, ele vai falar... Oi. Nossa, tu vê como ele sabe fazer, meu? A mina vai falar... Nossa, o cara sabe chegar, meu. Tem as manhas, né, meu? Não, vou até dar moral. Oi, gatinho. Tudo bem? Aí tu chega e dá o mesmo oi. Mas tu vê que ele é um pouco inseguro, né? Eu acho melhor deixar quieto. Não, ele é feio também, né? Deixa quieto. É assim que é a vida. Então, no final das coisas, a gente tem que crescer. Só isso mesmo. Parada da merda. Se eu sou pobre, já sou feliz. Será que se eu fosse rico, já estava morto? Já. Não ri. Não, velho, velho. Se eu sou pobre, já sou feliz. A piada foi decorada, tá ligado? Ele fez essa piada em off, todo mundo riu pra caralho por hora. E aí ele me... Mas olha essa risada dele. Será que se eu fosse rico, já estava morto? Já. Que isso, cara? Mas pior que ele tem um bocão, né? Fica muito engraçado, moleque. Muito boa essa página, muito boa, né? Essa página sabe escolher conteúdo, né? Só, olha só o que essa pessoa escreveu. Primeiro porque isso não existe em nenhum dos dicionários, tá bom, minha amiga? Isso não existe em nenhum dos dicionários. E depois eu vou te denunciar e bloquear, tá bom, minha amiga? Eu vou te bloquear agora, tá bom? Nunca mais verás as minhas publicações, tá bom? Nunca mais verás em nenhum dos vídeos meus, tá bom? Eu vou denunciar e bloquear agora mesmo, tá bom? Não entendi, cara. Mas é que... Não sei. Dá pra saber o contexto. O que que eles estavam debatendo, tá ligado? Mas tem uns negócios no TikTok. Agora tá essas porras ali, né? O pessoal tá debatendo, velho. TikTok tá virando Twitter, velho. Tô até largando de mão, tá ligado? Não quero saber dessas tretas. Aí tem uma galera assim... Não, você tem que saber que... Sei lá o que é o argumento. Aí a outra vai lá, bota o comecinho do vídeo e responde. Aí chega um maluco assim, bota o comecinho do vídeo e responde. Não, nada a ver, parece. Porque, meu... E aí fica aquela puta debatizão do cara. Deve ser isso. Mas aí o pessoal comenta, né? Só que cringe... Fringe não tem tradução mesmo, né? Mas em inglês tem significado. Seria algo como... Fringe é... Realmente não tem tradução, mas é mais... Estranho. Porque é nesse sentido, tá ligado? Que isso, cara? Ficou preso. Não, acho que ele tá... Caralho, ele ficou preso real, mané. É muito agonente ver isso. Tipo, tu não pode ajudar, porque tu tá num vídeo. Caralho, cara, se alguém reconhece esse lugar, provavelmente é no Rio. Vai lá ver se o cara já tá lá, tá ligado? Só vai lá ver, mano. Dá uma olhadinha pra ter certeza, tá ligado? Porque, ó, analisa comigo. O bagulho entortou. Olha, entortou pra dentro. Vai ser muito difícil ele sair. Mano, ele é meio baixinho, né? Vá lá. Vou meter essa um dia, velho. Que isso? Ah, gente. É uma boca, gente. É uma boca. Claro que... Óbvio que é uma boca. É uma boca. Para. Não, para de... É uma boca, velho. Deve ter sido muito engraçado esse cara tomando no final, né? Deve ter alguma relação com o personagem. Só que eu não sei. Mas eu entendi que foi engraçado. Ah, isso acontece, velho. Mano, a última vez que eu vi alguém morrendo foi... Eu fui comprar... Mano, eu fui comprar um x-tudo que eu tava cheio de fome. Eu desci a rua correndo. Do nada o cara foi parar... PAU, filho! Na rua! Eu... Caralho! Aí eu voltei pra casa e fiquei triste. Comendo pão com ovo. Porque eu não podia comer um negócio. Fiquei... Mataram o cara na minha frente. Como é que eu vou descer a rua? Ah, mano. Mano, esse dia foi triste, velho. Não foi nem porque o cara morreu, mano. Foi porque eu não consegui comprar o meu x-tudo. Para, velho. Deve ser fofo. É que fala sério. Cala a boca. Ih, o cara! Estressadão, velho. Tem limão. Isso não é um problema, que eu sei que tem limão. Pô, imbecil. Minha irmã. O que tem a tua irmã? Espremeira a minha irmã. Dentro da lata? O que tem isso? Espera só um segundo. Cara, tua irmã é muito gostosa. Ô, você tá louco? Papo sério, meu irmão. Uhul! Fala baixo! Galera, a irmã do cara é muito gostosa. É mentira! Você quer chegar aí, irmã do cara? Já dá um cancelamento hoje em dia. Ai, ai, ai. Pô, mas vocês querem ver o melhor limão? Então, aqui, ó. Esse sou eu. Por que que tu não vai tomar no olho do teu c... Caraca, filho. Aqui eu não falo tanto palavrão, mas lá eu falei. Eu era o Lemon Grab na história da... Vai lá ver, vai lá ver. Aí eu só xingava. Fizia até mal depois. Existe sim um limão de verdade. Azedo como deve ser. Esse é muito clássico, cara. O choque de realidade dela é muito triste, né? Olha só. Ah, não! Tadinha, velho. Mano, perderam um cachorro no lago, velho. Essas horas, mano. Se liga, mano. Deve ser tipo... Olha, velho. Meu Deus, não sei se é a hora, mano. Mas, velho. Um cachorro, mano. Desperta do seu fogão, velho. Mano, que raça que... Mano, perderam um cachorro no lago, velho. Essas horas, mano. Cara, eu não sei, velho. Mas a melhor parte desse vídeo é que parece que é o... Assopra-fitas, velho. Indignado. Já pensou assim, é mesmo? Eu tô viajando. Tipo, o vídeo é dele e eu não sabia. Sei lá. Pô, se no Instagram, tá ligado? Eu não sei. Mas parece muito a voz dele, cara. Confundindo... É uma capivara, aquilo? Mano, perderam um cachorro no lago, velho. Isso que eu digo, cara. A internet é maravilhosa, cara. Esse cara, ele podia... Ele tem potencial criativo e artístico pra estar nessa fa... Globo. Que hoje em dia é para o... Não, Globo. Hoje em dia é na internet mesmo. Mas, antigamente, cara, era só um selecionado. Ele conhecia. Que sei lá. Que que... Esse maluco, graças a Deus, tem internet pra gente ver, cara. Olha o que ele pensou, cara. Muito bom. Porque, olha, vamos ser sinceros, né? Tu vai dar uma mijada 4 da manhã. Se tu solta o bagulho... É realmente um... É muito assim, tá ligado? O final foi impecável. Galera, a história desse skatista é um pouco trágica. Porque, como vocês podem ver, ele vai pular na estrada e vai vir algo como, talvez, um carro. E, esse é o sétimo vídeo em sequência que eu e o Gado estamos assistindo. A gente tem que cortar, porque senão pode dar stravers no YouTube. A gente precisa... Gente... Sei lá, velho. Não precisa de... O YouTube... Sei lá, mano. Então, a gente vai mudar de página. Mas, cara, vai nessa página que não vai se arrepender. Gente, a gente tentou ver mais um videozinho. Envolve machucado. Gente, se fodeu. Não pode ir no YouTube. Olha só. Olha o começo do próximo vídeo. É um cara no capô do carro molhado. Agora, talvez, não dê nada. Eu não sou fotógrafo profissional, mas tirei algumas fotos hoje na minha mãe. Eu já apareci esse vídeo, cara. Mas isso é muito bom. O mais triste é a mãe, né? A gente ficou mó iludida. Tipo, ah, meu filho, vai tirar uma foto bonita a minha, né? Ele mostra essa merda aqui, tá ligado? Olha a mãe. É a senhora, mãe. Gente, realmente, a gente chegou num ponto que a gente já viu tudo dessa página mesmo. Que a gente já tinha assistido, né? Então, vamos pular de página. Vamos ver. A próxima página será Espetacular Videos. Ou seja, vídeos espetaculares. Nada engraçado. Apenas satisfatório. A gente já teve a cota de graça hoje. Então, vamos assistir vídeos satisfatórios, tipo esse. Eu acho que ele é satisfatório. Se ele tivesse som, talvez fosse mais satisfatório. O cara simplesmente escorregando. E... Esse lugar, de maneira geral, é bem satisfatório, né? Caralho, tu nem cai de uma vez só. Tu continua deslizando, sentindo a brisa da liberdade, do vento na cara e água. Artista, né? Artista é um bagulho da hora, né? É bom ter artista no mundo. Muito bom. Eu agradeço todos os dias por termos artistas no mundo. Buracão, né? O buracão, mano. O bagulho é copa. Rapazada, deixa eu perguntar um negócio nada a ver mesmo. Só pra quem acompanha aqui. Alguém sabe qual é o melhor headset com o melhor microfone? Só pra eu saber mesmo. Eu pesquiso no Google, mas vai que vocês manjam. O melhor headset que tem o melhor microfone é esse aqui. Vai atrás. Eu já pego, tá ligado? Vocês me ajudam? Vocês me ajudam? Do nada, fô. Tô precisando de um headset pra tentar gravar VR, tá ligado? Tá muita burocracia aqui pra eu gravar VR. Eu uso duas lapelas, fone, o próprio VR, o cabo do VR. O cabo tá meio oculto, tá ligado? Então eu preciso reduzir isso. Então eu preciso de um headset Bluetooth. Tem uma ótima qualidade de som de microfone, principalmente. Vocês me recomendem aí, tá bom? Vamos lá, meu. Ah, o cara faz pastel. Tá, olha só. Essa é a prova, cara. Quer dizer, não é prova de nada, na verdade. A única coisa que tem comprovado aqui é que tem um cara muito talentoso em alguma área. Mas ele certamente deve ganhar mais que a média da galera que faz pastel, talvez. Ou talvez não, né? Se ele não explorou isso corretamente, talvez não também. Mas se ele explorou, sim. Então, o bagulho é copo. Que isso, cara? Que bagulho bizarro, cara! É uma nova forma de estampa. Isso, aproxima bem que eu tô meio... É muito satisfatório mesmo. Agora imagina as costas desse maluco no final do dia. Caralho, ficou uma semana fazendo isso. Agora vai tudo, mano. Ok, tudo bem, mas... O bagulho é nag-shot assim, velho. Encarnado, encarnado. Encarnado. Uau! Encarnado. Os caras vão pra esse pico mesmo, pra... Tô vendo um monte de pranchinha? Pra fazer isso mesmo. Puta, rolê é da hora. Então o cara deve ser bom mesmo. É. Não! Tava muito interessante! No, give me my internet. Vamos pro próximo, então. Tem música, então. Eu vou tirar a música. Cara, porra, os caras fazem um ciclo... Um facão bonito pra caralho, cara. Eu nunca que faço negócio desse. Meu Deus do céu. Se eu fizesse, ia aparecer um cérebro. Caralho, cara. Olha, 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 olha. Que demônio. Ih. Ih. Faz de novo. Faz de novo. Não entendi. Faz de novo. Que viaja é essa, velho. O cara faz um livro só porque tá recortado. Eu já vi o que isso vai virar. Tem um coraçãozinho lá atrás, tá? Porra, velho. País que tem neve. Eu ia falar, país que tem neve é rico. Mas, de maneira geral, pode ser um pouco, assim. Você pode pensar, né? Não por causa da neve, mas... Se ligar, país que tem neve. Só consigo pensar nos país... Mas eu sou burro também, então eu não vou nem afirmar nada. Deve ser um lugar desenvolvido. Por que que é desenvolvido? Eu sempre falo isso. Lugar desenvolvido perde tempo com outras coisas. Ah, mano. Eu já ganho fortuna e gero muito valor pra sociedade. Então eu vou fazer coraçãozinho nas plantas. Vou deixar a cidade mais bonita. O cara não tem o que fazer, velho. É muito da hora mesmo. Que massa. Ai, ô. Pra que vim na minha cara? Tava tão legal. Estragou tudo, me dando um mini susto. Vai. Água. Ah, já vi esse experimento. Água bate naquilo e já vira gelo. Eu não sei que líquido é esse não, na real. É bem doido, né? Ai, que doido. Ai, que doido. Ai, que doideiro doido. Que doideiro doido. Que doideiro doido. Que doideiro. Até acabou. Instant Freeze. Congelamento instantâneo. Lá vem os gênios. Lá vem os gênios de pau no cu. Ah, uma escada. Eu sou tão burro, cara. Tão gênios. Eu sou tão burro que eu achei que era um trilho de trem. Olha. Ah, um trilho de trem. Que legal. Tudo pra caralho. Não faz sentido. Porras. Dizem que os pavão que tem o rabo mais bonito. Leva as moças, né? As pavoas. Olha. Louco, mano. Pregos. Tá sem som mesmo, galera. Cadê a satisfação dessa merda? Eu acho que eu tô começando a entender. Ele vai organizar. Não, não é possível que alguém seja tão... Não. Não, porra. Não, porra. Que isso. Dá pra ter ajeitado mais ali, hein? Não gostei. Não gostei. É, no final que eu fico torto. Que porra essa de porra. Tô achando que é cortina, caralho. Tem que ficar retinho. Pago pra isso. Um elefante, cara. O que que ele pode fazer de divertido nesse vídeo? Jogar água na minha cara? Tentando entender, rapaziada. Ai, tá tentando limpar o chão, mano. É isso, mano. Tá difícil, né? Porque, assim, seres humanos filhas da puta ganham duas mãos e não fazem o trabalho deles. Aí o desgraçadinho, tadinho, tem que suportar 900 toneladas. Se for 900 toneladas, ele vai suportar muito peso mesmo. Tem que ficar limpando lixo de ser humano. Vai gap... O que é isso que é pra fazer vinho? É isso que é de uva. Esse aqui é o fora. Mas pra quem embrulhar tanto, cara? Isso aí no Brasil é melhor, pô. Porque daí chega o bagulho e eu vou ter que achar meu maçarico pra abrir. O que é isso? Uma joia lá, ó. Parece você. Você mesmo. Tão bonito quanto essa joia. Nossa, isso é um loop infinito, gente. Ia ficar aqui até amanhã se eu não tivesse o Q elevado e percebesse. Meu, a gente ia ficar preso. Você tem noção disso, meu? Meu, aí eu consegui... Eu percebi. Primeiro eu achei estranho, né? Eu falei, parça, ninguém mostra um diamante por tanto tempo. Eu não tenho vivência, assim. Eu acredito nesse fato. E aí eu decidi criar uma estratégia, né? Eu, mano, vou aproximar o meu mouse, que é um recurso que eu tenho aqui, ó. Vocês conseguem ver, consigo controlar. E tem um detalhe muito interessante sobre a plataforma do Twitter. Quando você aproxima o vídeo, o mouse do vídeo, bota em cima, ele libera todas essas opções de HUD, informações do vídeo e tudo mais. E aí eu pude perceber através da timeline, né? Que é um termo que poucos conseguem entender, mas eu consegui perceber que tava repetindo, ó. Porque, ó, olha a baguinha aqui. Ela vem até o final, ó. Vai se movimentando, ó. Veio até aqui, ó. E, de repente, retornou ao início. Meu, a outra é o difícil. Pra que inventar moda? Pra quê? Eu tava bucejando, velho. Agora, tem uma crítica. Ficou torto. Esse aqui tá mais... Mas... Esse aqui tá... Quase passou. Esse aqui foi quase pra fora. Esse aqui tá sobrando. Ah, pois é. Ah, pois é. Quer fazer tudo nas pressas? Ah... Vai vir em mim, cara. Por que a câmera tá aqui e não lá? Por que a câmera tá aqui e não lá? Caralho, ele abriu o negócio? Ah, ele acertou a gota. É, para. Ele fez mó marra. Aí, por exemplo, eu tento acertar a garrafa, né? Vai atirar. Atirou. Aí, ele atirou. Errou, mas acertou a gota. Tá ligado? Ele nem viu, nem se tocou. Aí, quando eu cheguei em casa, ele falou assim. Caralho, cara. Tu acertou a gota, mano. Olha aqui. Vamos fingir que eu tentei isso mesmo. Pera, eu tenho um slow motion aqui, mano. Aí, bota o slow motion. Entendeu? Olha, esse aqui é bem satisfatório mesmo. Muito bacanudo. Caralho, retinho, né? Na real, dá muita satisfação ver isso, né, cara? Que brisa, manezão. Fala, patula. Ah. Que isso? Que areia? Ah, é areia. É chocolate quente dentro de uma cuia que bota numa areia quente, é isso? O que que tem? Eu não entendi, cara. Que legal. É espetacular mesmo, hein? É do mais, é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, tá certo? Não esquece do gosteizão. Se inscrever no canal, tá bom? E conhece meus outros dois projetos. Estão sempre na descrição. O Leo Odiver, que é meu canal de realidade virtual. E o Wordplay, que é meu canal de roleplay. Todos usando jogos, né? Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Valeu, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.